Os fiéis saem em procissão pelas ruas em um ato de devoção a São João Batista. Durante o caminho, cânticos e orações. A estrada nova do Vinhais se transformou em um percurso de fé. A pessoa participar da igreja, ouvir a palavra de Deus, é tudo na vida pra gente. Nas mãos, velas. Cada chama simboliza um pedido de oração. Desejos que são carregados pelos fiéis durante a procissão que encerra a Festa das Águas. Todo ano a gente acompanha. E a vela? A vela é pra ajudar. A procissão acontece todos os anos e já se transformou em uma tradição. Os fiéis sempre percorrem essa mesma avenida. Avenida principal do bairro, em espírito de oração e agradecendo as graças recebidas. O carro de som se transformou em um altar. O veículo levou a imagem do santo pelas ruas. Caminhando em oração. E agora estamos prestando essa homenagem para o santo João Batista através da queima de fogos. É um grande prazer. Sempre assistimos. São os católicos. O trajeto foi encerrado na igreja do bairro com uma missa. Os fiéis foram recebidos com fogos de artifícios e uma fogueira. O evento reuniu visitantes e católicos praticantes em busca de uma palavra de paz. O local escolhido para o encerramento da Festa das Águas foi a paróquia da Vila Velha do Vinhais. O objetivo é homenagear também o templo que já tem 401 anos. O local é a paróquia mais antiga de São Luís. Eu acho que nós vamos concluir hoje, com a graça de Deus, mais uma belíssima festa dedicada a São João Batista. Música